Salve, F1 Maníacos! Tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia. Hoje, segunda-feira, dia 23 de agosto, então o destaque fica em conta aí do calendário da Fórmula 1, grande prêmio do Catar, muito perto aí de ser confirmado pra substituir uma das etapas da temporada, né, que foram canceladas aí ainda devido à pandemia da Covid-19, tá legal? Então esse é o destaque do vídeo de hoje, já peço pra você aí curtir esse vídeo, compartilhar esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, então inscreva-se aqui abaixo e aí não esquece, né, de ativar o sininho pra receber notificação sempre que os nossos conteúdos aqui forem ao ar e também considerem ser um membro apoiador do nosso canal. Então aqui no Seja Membro, são três planos, você escolhe um, apoia o F1 Mania aqui, claro, recebe vantagens aí, benefícios exclusivos, tá legal? Então é isso, eu volto aí depois da vinheta. Bom, meus amigos e amigas, então, enfim, estamos em Race Week novamente, semana de corrida da Fórmula 1, na retomada da temporada 2021, então, nesse domingo aí acontece o grande prêmio da Bélgica, a partir de quinta-feira os pilotos já lá em Spa-Francorchamps, então a gente já começa a ter notícias lá direto aí da Fórmula 1, a gente que tá aí três semaninhas, né, sem o esporte, então, nessas férias aí, que, claro, as notícias não pararam, aqui você pôde acompanhar tanto aqui no India, paramos uma semaninha lá no Imponto, mas já retomamos com tudo aí na semana passada também, então é isso, a temporada, claro, promete muito aí, e uma notícia que foi dada durante as férias aí, foi então o cancelamento do Japão, pois é, o Japão entrou pra lista aí das cinco provas agora com o Japão já canceladas em 2021, só pra não errar aqui, então foi Singapura, Japão, China, Canadá e Austrália já foram canceladas, né, e aí, claro, surgiu a dúvida, né, de fato a gente tem agora, então, marcado 21 corridas pra essa temporada, né, já que Japão e Austrália foram cancelados e não tivemos ainda substituto pra essas datas, e claro, até falei aqui sobre uma possível reorganização do calendário, considerando os Estados Unidos, uma rodada dupla ali nos Estados Unidos, né, o Grande Prêmio do Brasil seria adiado pro dia 14 de novembro, e aí a gente teria uma etapa final ali, uma rodada tripla no Oriente Médio, que começaria com uma corrida ou no Catar, ou então também no Bahrein, né, ali no Outer Loop, né, tivemos no ano passado uma boa corrida, uma excelente corrida lá no Outer Loop, e ele poderia voltar de novo esse ano pra tampar esse buraco aí que a gente tem, por enquanto, no calendário da Fórmula 1. Acontece que a versão global aí do motorsport.com, então hoje, divulgou que a Fórmula 1 está muito perto de anunciar o Catar como substituto da Austrália, né, e ainda, segundo o relato, seria mesmo na data prevista pro Grande Prêmio da Austrália, dia 21 de novembro, né, essa corrida aconteceria lá em Losail, ali, onde já acontece corridas da MotoGP, seria a primeira vez da Fórmula 1, mas essa, então, é a informação agora de acordo com o motorsport, tá legal? A gente tem, né, a possibilidade, como eu disse, ainda não tá descartado a possibilidade de uma rodada dupla nos Estados Unidos, precisaria ver as datas, né, já que manteve também a etapa ali agora no Oriente Médio do dia, pro dia 21, caso se confirme aí essa informação do Catar entrando realmente no lugar da Austrália, é uma informação dada pela versão global do motorsport, não foi oficializada pela Fórmula 1 ainda, obviamente que, assim que isso acontecer, a gente traz aqui pra você, assim que tiver notícia do calendário, você vai acompanhar aqui no F1 Mania em dia, mas essa é a possibilidade, então, teria um substituto pra Austrália, e aí o Japão a gente não sabe, né, também poderia ter uma corrida na Europa ali pra substituir o Japão, a gente tem aí a própria Itália, Mugello poderia receber ali a corrida, também a gente teria a possibilidade de Nürburgring novamente, uma corrida, um GP de Eiffel, enfim, tem essas possibilidades em aberto com a Fórmula 1, e ela se pronunciou, né, então, ainda no cancelamento do GP do Japão, dizendo que ela trabalha rápido aí pra tentar preencher essas vagas e, claro, poder atender logo aí o calendário, né, completar, atender logo os fãs, eu ia dizer, mas também atender os fãs, porque ficou essa dúvida sobre o GP de São Paulo, né, lembrando que a gente tá marcado pro dia 7 de novembro, já, o primeiro lote de ingressos já foi totalmente vendido, a promessa de um novo lote entrar agora dia 27 de agosto, que a busca é muito grande, é provável que isso acabe rapidamente também, mas ainda na coletiva de imprensa realizada pelo Dória, aí na semana passada, confirmando tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, da Fórmula 1 em São Paulo, também o Dória disse que ele pediu, né, a organização do GP de São Paulo pediu pra data ser alterada pra 14 de novembro, né, então se você tiver uma confirmação ali de, realmente de Lozaio no dia 21, não sei se isso seria acatado, então vamos aguardar aí, porque são rumores ainda, nada realmente oficial, mas claro, vale trazer isso pra você aqui já, porque é uma das grandes novidades aí que a gente tem que ficar de olho, né, ainda não temos 23 corridas, temos 21, né, faltam duas corridas pra preencher isso, de fato agora, incluindo a Bélgica, a gente tem 10 corridas nessa segunda metade da temporada, tá legal? Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, agradeço demais vocês que estão sempre aqui comigo, comentando, compartilhando, estão junto lá no podcast Filmaninho em Ponto, com o Carlos Garcia e comigo também, não deixa aí de conferir nossos outros podcasts, tem o Mundo Afora com o Alexander Gunvaldi, o Felipe Giacomelli e o Léo Marçon, é um podcast sensacional aí abordando, então, a vida dos brasileiros aí que estão competindo, né, Mundo Afora, como diz o excelente nome do quadro, comandado pelo Grum, tá legal? Então, e aqui também tem o Fulgaz Podcast, né, pra você que é fã de MotoGP, sempre depois das corridas aí na segunda-feira, o Gabriel Lima, que é uma enciclopédia aí do esporte a motor, junto com o Gabriel Carvalho, então, trazem aí tudo que aconteceu na corrida da MotoGP e também a perspectiva do campeonato, tá legal? Fica ligado aqui nos conteúdos da Fulmaninha no YouTube também, então, inscreva-se no canal se você não for inscrito, tá, e claro, considere também ser um membro apoiador do nosso canal aqui na área Seja Membros, então, você ajuda a gente aí também com valorzinho ali, tem três opções e recebe algumas vantagens aí, é claro, como, como, por fazer parte da nossa comunidade aqui também, tá legal? Mas, o importante é vocês estarem sempre participando, então, curta o vídeo, tá legal? Compartilhe o conteúdo e tamo junto. Começando uma semana de corrida, obviamente, muita novidade vai vir aí no Fulmaninha em dia dessa semana, tá legal? Então, é isso, um grande abraço, a gente se vê amanhã, até mais! E aí E aí